Muito bem, a gente está de volta aqui com o segundo bloco do Esporte Total aqui pela Terceira Via TV e vamos conversar aqui com o Bruninho, ele que foi o autor do gol do Campos no jogo, um jogo difícil, que foi um jogo com bom sucesso, quebrou o 100% de aproveitamento do bom sucesso e o bom sucesso que empatou na reta final do segundo tempo com o Rochim, com o Campos. E o Bruninho foi o autor do gol do Rochim, ali das imediações. Aliás, eu perguntei a ele aqui, agora ele está com a gente aqui, eu perguntei se ele foi o primeiro gol dele nesse campeonato com a camisa do Rochim. O seu passe, Bruninho, pertence a quem? O Rochim, pertence ao Rochim. A gente conversando, a gente acaba, gente, é muito interessante, ele dizendo a mim que o pai dele, o pai dele era Charuto, que foi motorista da viatura da antiga Rádio Continental, que era aqui na rua 21 de Abril, não é isso mesmo? E ele fala que trabalhou comigo, quantas viagens nós fizemos, quanto trabalho nós fizemos com o Charuto dirigindo a viatura, pai dele. E agora me diz uma coisa, você começou, tem uma história muito bacana dele. Vejam vocês, você tinha 17 anos, quando você, no Maracanã, jogando pelo americano, você, no time principal, fez um gol contra o Flamengo. Esse jogo, qual foi o placar, você lembra? Foi 2x1 para a gente. 2x1 para o americano, foi em que ano? Foi em 2005. E 2005, é pelo campeonato carioca. E o pai dele conseguiu, pegou essa época, conseguiu ver o gol dele, isso foi muito bacana, sem dúvida nenhuma. Logo 3 meses depois, o Charuto, que estava atuando como taxista, na verdade, acabou falecendo. Mas você começou a sua carreira como? Eu comecei na escolinha do Seu Rui, ali atrás do americano, ali do Godofredo. Bastante novo, com 6, 7 anos. Aí dali eu fui dando seguimento na minha carreira e consegui já chegar no infantil, no juvenil do americano. E foi onde que eu comecei a chamar a atenção. E graças a Deus, ter a oportunidade de subir profissional e conseguir calar o Maracanã lá. E graças a Deus, consegui jogar em grandes clubes brasileiros. Aí você, depois do americano, você foi para onde? Do americano, fui vendido para o Cruzeiro. Aí fiquei 3 meses lá, onde que eles me emprestaram para o Ipatinga, onde que também fui bastante feliz, campeão. Tive a oportunidade de jogar a Série B lá, Série A. É um clube que eu tenho bastante guardado no meu coração. Você disse, inclusive, que você teve a oportunidade de levar, não só a família, como também... Quer dizer, a sua mãe também foi com você. Seu pai já tinha falecido e sua mãe lá, inclusive, adoeceu lá e tal, aquela coisa. É, na semana que mamãe viajou, eu estava jogando contra o Grêmio. Foi quando deu a folga lá que minha filha estudava lá. E nessa folga nós viemos para cá. Aí minha esposa, minha filha e minha mãe vieram de frente e eu ia logo depois do jogo. Você levou quanto tempo no Ipatinga? No Ipatinga eu levei 5 anos de contrato. Meu Deus! Aí saí emprestado também para jogar em outros clubes. Mas minha última passagem agora foi em 2011, 12. Foi onde também que tive felicidade. Pude jogar em outros times através do Ipatinga também. Através do Ipatinga. O detalhe é o seguinte. Aí você veio e voltou para o Americano, não? Não, não. Não voltei para o Americano, não. Antes do Oxinho agora? Agora eu estava, ano passado eu já estava no Oxinho, joguei B2. Já estava no B2 pelo Oxinho. Aí quebrei a cravícula no final da temporada, aí não pude jogar em jogos finais. Aí tinha um contrato com o Oxinho e eu ia para o Anapolina. Mas infelizmente teve essa lesão, aí não pude. Aí fiquei parado o estadual e esse ano estou dando seguimento nessa B1 importante. O que a gente percebe sempre é que o ambiente lá no Oxinho é muito bom, né? É. Treinado pelo nosso Souza. Mestre. Que beleza, né? Somente de mestre. Você ainda lembra do Souza jogando bola? Não lembro. Vi as fotos. Mas todo mundo que fala, fala bem. Chegou a seleção, né? Exatamente. Tem que ter respeito. Muito. A seleção, sub-20, se não me engano, ele jogou 17, 18 anos. Excelente, excelente jogador. Agora o campo está com um problema aí de campo para a última rodada que vai ser sábado pelo campeonato estadual da Série B1. Todos os estádios da região, porque todos os jogos serão disputados ao mesmo tempo. Tem que ser isso, no mesmo horário, mesmo dia. O Serra Macaense vai jogar lá em Cardoso Moreira, né? Porque, aliás, tem um gramado bom, né? É, tem. Estádio bom. Muito bom. E Cardoso Moreira. O Goitacais joga aqui. Também como mandante aqui. E não tem o americano, não tem campo. O estádio do Roxinho, o Anjo de Carvalho, não tem. Não foi aprovado ainda para disputar jogos ali, não sei, de categorias inferiores. Mas, Macaé também, o Moacizão está interditado, não pode ter jogo lá. E é possível até que o Campos vá jogar lá em Casimiro de Abreu, não é isso? Casimiro de Abreu. Não conheço o estádio lá, não. Faz muito tempo que eu não jogo lá. Muito tempo mesmo. A gente tem que procurar, né? Treinar forte essa semana aí e conhecer o campo no dia do jogo. E outra coisa. E o jogo lá, inclusive, é com o Friburguense. O Friburguense que também tem chance de se vencer, ultrapassar o Roxinho e ir. E para as semifinais, para o quadrangular final. Quer dizer, o Roxinho, até eu acho que o interessante é a vitória. Mas empatando, também já garante a classificação. Dizem que o estádio lá em Casimiro de Abreu é bem acanhado, é muito pequeno. Você acha que isso influi muito? Porque vocês jogaram o passado no Bangu, que é um estádio bem, um gramado grande, né? É, e um gramado bom. É, eu acho que a logística ajuda até eles, sendo em Casimiro. Porque é mais perto. É mais perto. Exatamente. É só descer a serra ali e vai sair justamente lá em Casimiro de Abreu. Aqui fica mais distante, né? Mas, infelizmente, essa é a realidade. Não tem, não sei se o Paduano aqui, se o Miracema, não sei se tem um estádio em boas condições. Não é verdade? Mas, Bruninho, para a gente encerrar o papo, o que você diria para a torcida do Roxinho? Porque antigamente era assim. Em campos que não eram americanos, não ia ser Goitacás. O segundo time era o Rio Branco, que estava em atividade. Goitacás é a mesma coisa. Cruzava o Rio Branco com o americano e ia torcer para a equipe do Rio Branco. Hoje em dia, não. O segundo time de todo mundo é o Roxinho. Essa é a verdade. Está levando o público em campo. Quantos anos não se via alguém com a camisa do campo e na rua? Hoje você vê uma porção de gente. Não é verdade? Pois é. Mas vamos relembrar aí o último gol marcado por ele no jogo. Vamos ver o gol marcado pelo Bruninho. Vem um cruzamento, não é isso? É, do Jairo. Vem um cruzamento do Jairo. Olha lá. A bola. Aí, do cara. Olha lá. Pulsar. Bola na rede. Não é verdade? Foi aí que o gol que deu garantiu mais um ponto para o Roxinho. A expectativa, você acha que o time briga lá? Vai conseguir essa vaga? Hoje, 99%. Mas, na verdade, no começo da competição, muitos não acreditavam, né? É, muitos não acreditavam. Era azarão, né? É, isso aí. É isso aí. Era azarão. A gente trabalhando quietinho lá. É. É, com bastante humildade, um grupo bom, um grupo vencedor. E tomam aí a véspera de um jogo importante, onde o empate também nos dá a tranquilidade da classificação e uma vitória. Vamos trabalhar forte aí para buscar essa vitória aí e para a gente se classificar. E estão dizendo já na expectativa da nossa cidade, se o Roxinho terminar em segundo, que o bom sucesso está disparado, e o Goitacás primeiro na outra chave, vamos cruzar os dois. Verdade. Não é verdade? Mas, primeiro, é, que nem eu falei, a gente tem que pensar no Friburguense, o clássico aí que todo mundo espera aí na outra semana. É, foi trabalhar forte essa semana aí para a gente fazer um bom jogo contra o Friburguense. Meu filho, Bruninho, um abraço grande, muito grande mesmo. Obrigado pelo convite. Fiquei muito, muito satisfeito. Chega até emocional o sujeito. Se ele lembrar dos tempos, de começo de rádio, com o charuto, né? De motorista, lá no rádio AM, que maravilha. Palavra de honra. Muito prazer mesmo. Prazer mesmo. Espero que você venha outras vezes aqui comemorar aqui outro gol, outros gols pelo campo. Gente, daqui a pouco nós voltamos com o próximo Bronco. Segura aí, é pá e bola.